A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais divulgaram os números do balanço final da Operação Semana Santa aqui no nosso estado. Em 2024, menos pessoas morreram em acidentes comparado com o ano passado. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Semana Santa realizada em todo o estado. Mais de 6 mil veículos foram fiscalizados entre quinta-feira da semana passada até domingo. Foram 2.919 infrações por excesso de velocidade, 424 veículos autuados por ultrapassagem proibida, 732 pessoas foram flagradas sem o cinto de segurança e 144 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Deste total, 12 motoristas foram presos em flagrante. Já no balanço da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, foram registrados 83 acidentes com vítimas. Em 2023, foram 140 acidentes, uma redução de 48%. Este ano, 16 pessoas morreram e no ano passado foram 21. Outro dado que chama atenção é o de prisões por crime de trânsito. Este ano, teve um aumento de 60% em relação ao ano passado, totalizando 86 prisões. 48 motoristas foram presos por embriaguez ao volante. Além disso, nas mais de 2.500 operações da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, foram apreendidas 4 armas de fogo, 11 veículos recuperados, 12 foragidos recapturados e 649 veículos removidos.